E aí E aí E aí E aí E aí Um oferecimento Bete VIP A Bete dos VIPs E aí VISS Viez A Bete VX Vix 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau E aí galera, gostaram do vídeo? Deixe aqui o like, inscreva-se no canal e ative as notificações Ah, se vocês têm interesse em aprender este couve, deixe aqui embaixo nos comentários de vídeo aula, que se houver bastante comentário, eu trago aqui um passo a passo bem detalhado ensinando como é essa levada, tá? Ah, outra coisa, vou deixar aqui no canto esquerdo do vídeo, uma vídeo aula ensinando como criar frases e arranjos no contrabaixo, bem dinâmico, bem direto e objetivo E aqui no canto direito do vídeo, uma vídeo aula ensinando com três dicas de como deixar o seu forró muito mais balançado, muito mais suíno, tá bom? Não deixe de clicar Até o próximo vídeo Até mais E aí